Fala pessoal, vamos aí pra mais um vídeo, gente! Dessa vez trazendo as criaturas que acordaram um belo dia com o seguinte vislumbre Por que não sair e pode tornar um artista de rua? Dessa forma assim se tornando os sérios concorrentes para a presidência da associação das pessoas que o tomam as decisões assertivas em suas vidas Vamos aí né pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá E temos aí uma apresentação musical na praça Ireland, Switzerland, Son of Massachusetts Veja a criatura de gorro verde vindo falando, ó Aff, finalmente o entretenimento dessa cidade Pena que não é de qualidade Fazer o que né, se é isso que dei pra hoje, vou ficar por aqui mesmo Essa cidade é uma bela merda mesmo, viu Deixa eu me escorar aqui, esqueça Toque para mim Na palma da mão, tchá, 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 tchá Oxe, na palma da mão o que rapaz? Você que trabalha pra mim e não o contrário, na palma da mão É o que esse cara quer véi? Ele deve estar viajando, né? Vai tocar sua honra e fica aí com o negócio de palma da mão sacando E o que é isso galera? Chega uma criatura totalmente entusiasmada ali pessoal Veja ele falando Eu amo essa música É, tchú, 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 tchú Que negócio de conversa comigo não Eu vim pra dançar Ops, quer dizer, na verdade, quer dizer, quer dizer, quer dizer Fala de uma puta Vacilanar, rapaz Opa, malminha, malminha Vai embora É, eu acho que já deu o meu horário, viu? Assim fica difícil, mas vamos indo gente E agora vamos para mais uma apresentação Na qual o artista proporciona entretenimento Através da sua voz e instrumento de corda Veja ele cantando O favor não bote a mão na minha cabeça Que eu fico nervoso Não quero nem imaginar o último Coloco a mão na minha cabeça O jeito sente remorso Deus, eu tenho um bom lugar Eu tenho trauma Então não faz assim Eu prefiro até morrer Do que você pôr a mão em mim Então não coloque a mão na minha Fela de uma puta Minha casa cana Toque do tigre, violonei com acústico rodativo Ai Qual foi aí, guerreiro? Qual foi uma honra? Você não tá ouvindo a música não, sacana? Você acha que é brincadeira? Se tocar na minha cabeça Eu posso até mesmo começar a falar coisas aleatórias Boa noite a todos Sorvete, formiga, caramelo E machado Jaspion Aí vem o cara Ô, qual foi aí, meu guerreiro? Tá viajando, né? Ô, meu irmão, o que é que diz a música? Por favor, não toque na minha cabeça Porque Eu fico nervoso Ah, que nervoso o quê? Eu vou embora, esqueça Que negócio de conversar bem, não Fred Mercury tomando sorvete Embaixo de um camelo Repolho Assim fica difícil Mas vamos indo, gente E agora temos a estátua de Old Mac Larry Que lutaram na guerra Pelo condado de Mississippi Observe que através da sua capacidade estática Causa espanto Por tamanha verossemelhança Com a estátua de verdade Se causando entretenimento Veja aquele assusto menino de verde Que fala Oxe Peraí, meu guerreiro Que onda é essa? Mamãe, qual foi aí, mamãe? Oxe Qual foi mesmo dessa estátua aí, rapaz? Não viaje não, viu, estátua? Ele tá me zoando, mamãe E vejam que logo atrás Está o casal Hamed e Shira Recém-casados Que vieram desde Nova Delhi Para ver de perto A estátua humana E logo então Chega o menino ali, gente Pessoal Veja a cara dessa criatura Talvez ele tenha se entusiasmado Com a estátua um pouco demais Para o seu próprio bem Lava ele, o caíso, gente Dá um pitoco nas costas Da estátua ali, meu amigo Que já fica puto Mas precisa expressar a serenidade Até mesmo que a estátua Não muda a expressão assim do nada E veja que eles acham Que estão esbalando o pessoal Tem a impressão Que ele não é o primo Mais popular nos eventos de família Lava ele, como assim, gente? Dei uma bica na estátua Que já vi ele indagando Oxe Que viagem é essa? É cada um que me aparece E lá vem o menino de novo Ei, tio Ele te sacaneou ali Ele veio como que não quer nada E fez isso Depois disso É, valeu, valeu, meu guerreirinho Assim fica difícil Mas vamos indo, galera Vamos mais uma, galera Vem essa criatura fazendo malabares E chega esse pé calçado Procurando onda com ele Veja ele falando Qual foi aí, irmão? Oxe Eu não como regra para tirar de rua, não Vou, pai Com licença O senhor está atrapalhando Ele vai até pegar essa moeda Olha, você já está passando o limite Ah, é a moeda, né? Você quer muito a sua moedinha? Pera aí, cara Vamos conversar Pera aí, calma E ele usa a sua última reserva de sensatez Para sair da localidade Quando viu que estava juntando a turma Para descer Levadeira, esqueça Mas vamos indo, galera Por favor, não bote a mão Na minha cabeça Porque eu fico nervoso Não quero nem imaginar O último que eu louco A mão na minha cabeça Na minha cabeça Hoje ele sente remorso Deus o tem em um bom lugar Eu tenho trauma Então não faz assim Eu prefiro até morrer Do que ser por a mão em mim